Música Afinal, o que são escolas literárias? Responde logo! Não é um lugar onde se aprende literatura como um prédio, nada disso. Escolas literárias são conjuntos de obras com características de estilo semelhantes. Veja, em língua portuguesa, temos escolas literárias oficialmente desde o século XII, porque foi neste período, neste século, que Portugal se tornou independente. As escolas literárias são essas, grosso modo, trovadorismo, dos séculos XII ao XV. Um período de transição para o renascimento chamado humanismo, depois o renascimento, o barroco já é o século XVII, no caso brasileiro até o começo do XVIII, o neoclassicismo, entramos no século XIX com o romantismo, na segunda metade dele, realismo, naturalismo, parnasianismo, impressionismo, simbolismo, século XX, pré-modernismo, a semana de arte moderna, que nos inaugura o modernismo, o modernismo de fase II, a geração de 30, 45, o modernismo chamado de tendências contemporâneas, que envolve desde o final da década de 50, a poesia concreta, o período que combateu a ditadura militar, em que se combateu a ditadura militar, até o século XXI. De novo, as escolas literárias representam um momento dentro da vasta historiografia e vida de nossa literatura. Então, quando dissemos que José de Alencar, por exemplo, é romântico, vamos saber que ele produziu textos de caráter folhetinesco, por exemplo, como em A Viuvinha, vamos saber que dentro da obra do Alencar deve morar uma característica como a da valorização da natureza, a idealização da mulher. Quando dizemos que Machado de Assis é realista, vamos saber que seu estilo também se compõe da ironia, da frase curta, da metalinguagem e por aí vai. Não se esqueça, história da literatura envolve escolas literárias. É isso. Acabou!